Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro. E olha só pessoal, que legal, diante desse escândalo aí da FTX e de vários problemas que vemos de insolvência no mercado das criptomoedas, a gente viu que uma crise de confiança foi iniciada. Agora, como que você vai confiar em uma corretora? Como você vai saber se ela não tem o seu dinheiro rodando por aí e emprestado igual os bancos fazem? Pois bem, a Binance, que é dona do CoinMarketCap, lançou uma ferramenta, aliás, o próprio CoinMarketCap lançou, que é da Binance, enfim, uma ferramenta que você consegue avaliar qual é o total de dinheiro que a corretora tem guardado. Então você vai conseguir ver a alocação da corretora, eu vou mostrar isso pra vocês agora. Bom, desde já eu te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece. Deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo muito relevante. E o primeiro link na descrição é dela, da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, como é que funciona? Eu vou acessar aqui o CoinMarketCap pra mostrar pra vocês, ó, coinmarketcap.com, daí você vai cair aqui nessa tela, daí você vem em Exchange, né, em português fica estranho, fica Troca, né, parece que não tem nada a ver, mas enfim, você vai aqui nessa opção, que vai ser Exchange ou Troca, enfim, clica e daí você vai ver a lista de corretoras, tá? A classificação das corretoras aqui é colocada através de um conjunto de fatores, né, reclamações ou confiabilidade em relação a certos aspectos, usabilidade, tempo de mercado, isso gera um score, que é uma nota, então você vê que tem aqui uma notinha pra cada corretora, isso você coloca em volume e daí cada corretora aqui vai ter um volume, né, e daí você vê assim, poxa, essa corretora aqui é o segundo maior volume do mundo, mas a nota dela tá meio estranha, daí você olha aqui e realmente ninguém conhece essa corretora, como que ela tá alegando que ela tem tudo isso aqui de volume? É estranho, né, é estranho, visitas semanais, você não consegue nem rastrear a quantidade de visitas que ela tem, então por isso que ela tá com nota baixa e tá lá pra baixo, então é um esquema que faz bastante sentido, tá? Mas agora você reclassifica aqui pro score normalmente e você vai começar a ver que algumas corretoras você tem essa opçãozinha aqui, Exchange Reserves Data Available, ó, daí você tem da Binance, da Coolcoin, Bitfinex, Bybit, OKEx, Huobi, Crypto.com e as outras, outras, xablau, né, cadê a reserva das outras? Era bom que todas aderissem a isso, eu pelo menos acharia maravilhoso. Vamos pegar da Binance aqui como exemplo pra você ter uma ideia, tá? E aqui é o volume que ela tem em 24 horas, liquidez, enfim, aqui são outras informações, acho que não é cabível eu explicar agora nesse vídeo aqui, então vamos clicar aqui, ó, vamos clicar nas reservas. E aqui tem um descritivo a respeito da Binance e a gente vê o volume nas últimas 24 horas de operações e o total de grana, que tecnicamente a Binance tem guardado, então são, nossa, eu não sei nem ler esse número aqui, mil, milhão, bilhão, ah tá, 359 bilhões, 599 milhões, 786 mil, 657 e 76 centavos, não se esqueça dos 76 centavos. E daí você descendo aqui vai ter todo o histórico da Binance, que corretora legal e tudo bem, né, mas daí aqui que começa a coisa boa, você começa a verificar a proporção de dinheiro que tem dentro da Binance e você pode verificar até a carteira. Então tem aqui o código de carteira, se você quiser copiar, deixa eu abrir um bloco de notas aqui, ó, você copia e você pode avaliar se realmente tem esse saldo que eles estão montando aqui. Gente, isso daqui é maravilhoso, isso daqui é uma coisa assim que, poxa, tem como dar uma enrolada, mingau belada? Tem! Mas cara, é maravilhoso, você pode sair pesquisando, aí você vai, vai, pesquisa todas essas carteiras e verifica se realmente tem o saldo ali, porque todas essas informações são públicas, né, e aqui do lado ainda tem uma coisinha mais legal, que é um gráfico em forma de pizza, né, de disco, enfim, que mostra a quantidade de reserva que a corretora tem proporcionalmente, é igual, na verdade, o próprio site da Binance, quando você faz login, pessoa física, normal, enfim, tem um disco desse daqui mostrando exatamente como que está a porcentagem da sua reserva. E olha, a Binance, então, pelo menos no momento que a gente está gravando esse vídeo, está com 33,23% de saldo em BUSD, 23,42% em USDT, 13,21% em BTC, 8,48% em BNB e 8,01% em Ethereum. E ainda tem outros ativos aqui, você pode clicar em outros, na verdade, você pode clicar em qualquer um desses, você vai ver todas as carteiras da corretora diretamente, ó, clica aqui em outros, ela vai ter uma reserva em Shiba, reserva USDC, TUSD, e isso daqui, gente, não é a reserva da corretora, o dinheiro da corretora, isso daqui é a grana dos clientes que está dentro da corretora. E eu digo isso por quê? E é legal a gente ver isso por qual motivo? Porque, eu já falei outras vezes, mas vamos repetir aqui, os bancos hoje, eles emprestam a maior parte do dinheiro que tem dentro da conta bancária. Então, eles têm, por exemplo, aliás, eles têm exatamente 17% de todo o capital que era para estar parado, eles têm guardado, só isso. Então, se a gente vê, se o banco, se 17% dos clientes, se a gente fizesse uma situação hipotética aqui, todo mundo tem a mesma quantidade de dinheiro, fosse ao banco sacar o dinheiro, o banco quebra. Por isso que quando você vai e vê, por exemplo, a Venezuela, a Argentina, quando houve lá crise no Egito, quando começou a guerra na Ucrânia, qual a primeira coisa que acontece diante de uma crise excepcional? É os bancos fechando. Ah, eles estão fechando com medo de cair o míssil? Ah, não, cara, é porque simplesmente se, quando há corrida a saques, os bancos quebram, porque eles estão extremamente alavancados. E eles não fazem, não é um segredo isso que eu estou te contando, não é uma coisa oculta, oriunda, das teorias, da conspiração mirabolante. Não, rapaz. Isso daí é algo autorizado pelo próprio Estado, é algo que não é o Fundo Monetário Internacional, é um outro órgão ainda que trata disso. mas ainda assim, esses órgãos, eles têm um conjunto de certificações que são aplicadas aos bancos e os bancos, quando tem tal certificação, eles podem emprestar o dinheiro aí à vontade e ainda se continuam fazendo parte do clube de bolinha. Só que a gente está falando de moeda fiduciária, que é uma outra história. Agora, quando a gente vê o caso, por exemplo, da corretora de criptomoedas, pô, aí você está trabalhando com ativo de alta volatilidade, você vai começar a emprestar grana por aí? Aí não faz sentido. Então eu já vou cantar a bola aqui para vocês. Dá para dar uma enrolada nisso daqui? Alguma corretora pode mentir nos dados? Pode. Mas é aquela coisa, se a corretora, ela fala que tem o saldo e o pessoal começa a pesquisar e monitorar o saldo dessas carteiras, qualquer movimentação estranha, a corretora se lascou, se lascou. Então fica bem de olho. A Coinbase, eu até entendo não ter aqui o saldo, isso porque ela é uma concorrente direta da Binance. E a Binance, ela é dona do CoinMarketCap. Então, por consequência, pode ser que tenha aí uma resistência e tal. Mas rapaziada, eu acho que a melhor opção é liberar sim para o CoinMarketCap e a gente buscar trabalhar com corretoras que no mínimo tem essa paradinha aqui do CoinMarketCap para a gente poder consultar carteira por carteira. Claro que algumas coisas aqui serão humanamente impossíveis da gente analisar, da gente verificar. Mas, ainda assim, eu vejo que, embora isso não impeça uma corretora de quebrar, não impeça uma corretora de ser hackeada, não impeça a corretora de mostrar-se como insolvente, ainda assim, é uma camada extra de proteção. Igual, você pode fazer o que for na sua casa. Sempre vai ter um jeito de alguém entrar. Não, mas eu moro no apartamento. É, mas se vier alguém militarizado e jogar uma corda na sua varanda, arrombar a porta da sua casa, vai fazer um barulho danado. Vai ser uma coisa muito louca, coisa de filme, mas pode acontecer. Né? Então, é só muito difícil. Mas o que acontece? Existem um conjunto de camadas de proteção. A primeira camada, talvez seja você morar no alto e apresentar um certo tipo de dificuldade pra alguém fazer isso. A segunda camada é você ser uma pessoa simples ou desconhecida, o que impede alguém de ter interesse em roubar você. Outra camada, de você morar num apartamento e tal, é que chamaria muita atenção. Enfim, no conjunto, isso daí auxilia impedir que o ato de alguém roubar a sua casa aconteça. E, de mesmo modo, isso daqui não é uma garantia absoluta, mas é uma camada extra que faz algum sentido. Certo? Então é isso. Antes de ir embora, manda aquele like maravilhoso e até mais.